Olá meus amores, como vocês estão? Espero de coração que estejam bem, eu estou ótima e com a mesma roupa do vídeo passado porque roupas não são descartáveis e eu fiquei com muita preguiça de sair aqui do estúdio para escolher algo novo no guarda roupas Hoje irei dividir com vocês os melhores produtos naturais e orgânicos que apareceram por aqui ao longo do mês de julho E galera, há tanta coisa, tanta coisa e digo produtos porque não há apenas cosméticos não Mas enfim, chega de leros, vamos logo a essa lista e como sempre reiterando, tudo que eu mencionar estará listado aqui no box de informações com as respectivas lojas, onde comprar, cupons de desconto se houver e resenhas também Caso não tenha resenha de algum produto que eu for mostrar agora e você queira bastante essa resenha Trate de comentar porque eu faço sempre o possível para lhes atender, para atender os seus pedidos o mais rápido possível Enfim, vamos começar por produtos de cabelo porque além de lhes contar quais são os meus prediletos quais que eu realmente gostei e usei ao longo do mês de julho Também tenho que dividir algo que está passando pela minha cabeça há um tempo Enfim, vamos começar com a rena em creme cobre da Súria Brasil Há mais ou menos 20 dias retoquei meu cabelo e não tingi de ruivo Pintei apenas de louro para clarear a raiz A tonalidade do cabelo que vocês estão vendo agora foi propiciada por essa bonita aqui A rena em creme cobre da Súria é um tonalizante natural O qual irá colorir seus cabelos, assim como a rena em pó, entretanto por um tempo determinado Ela vem neste tubinho aqui e caramba, eu fico... Cada vez que eu utilizo, eu fico mais impressionada com o tanto que este tubo rende Além de utilizá-la pura, você pode utilizar misturado, diluído com outros produtos Com creme de tratamento, por exemplo E além de colorir lindamente os fios, ela é um ezinho tratamento Este potinho é recheado de insumos vegetais, óleos A proporção de rena, rena mesmo, dentro deste potinho aqui É bem pequena, conforme o que a gente pode observar pela listagem de ingredientes do INCI A rena não está nem entre os primeiros ingredientes deste produto aqui Tem vários estratos botânicos antes da rena Por isso que é uma coloração temporária, diferentemente da rena em pó Ao enxaguar, parece que você aplicou o melhor tratamento capilar da vida Ela é sim compatível com qualquer tipo de química, porque é um produto natural Rena é diferente de René Expliquei melhor sobre isso no blog, no post chamado Rena Pra Iniciantes Deixarei linkado aqui no box de informações E a razão de eu ter mudado da rena em pó para rena em creme é a seguinte Meus amores, estou pensando seriamente em voltar à cor natural do meu cabelo O que vocês acham? Pra ser sincera, eu nem me lembro qual é a cor natural do meu cabelo De tanto tempo que tinjo, que pinto os fios e assim Estou tentando seguir uma vertente mais natural em diversos âmbitos da minha vida Ficar todo mês aplicando uma química tão pesada no cabelo Que é uma tintura clareadora Porque pra conseguir essa cor com a rena eu preciso clarear o meu cabelo antes de aplicá-la Isso me faz repensar realmente de que adianta todo esse esforço Toda essa busca, toda essa procura por produtos naturais Pra tratar todas as áreas do meu corpo Se nos meus cabelos, se no meu couro cabeludo Eu continuo aplicando químicas descolorantes ou tinturas pesadas Por fim, quero saber Vocês me apoiam nessa peripécia? Diz que sim, vai gente, diz que sim Não! O segundo produto pra cabelos que não poderia deixar de entrar nessa lista É a manteiga para cabelos da Befs Esse aqui é um produto 100% natural Artesanal Em sua composição contém apenas Gente, eu vou ler a composição pra vocês Eu vou ler apenas o que contém aqui Manteiga de cupuaçu Manteiga de murumuru Óleo de caçanha do Brasil Cera de carnaúba Óleo de lavandim Óleo resina de alecrim É um produto 100% natural e super versátil Além de poder ser utilizado nos cabelos como uma humectação Ele também pode ser aplicado em qualquer área do corpo Que precise de maior emoliência Que esteja bastante ressecada Eu utilizo pra hidratar cutículas Como o lip balm Já utilizei até no rosto E o resultado é simplesmente fantástico Como vocês podem perceber Já usei bastante desse produto Nos cabelos ele funciona como uma exímia humectação Galera, manteigas e óleos são semelhantes E na sua atuação O que diferencia é a textura do produto Em temperatura ambiente E o último produto pra cabelos dessa lista É o shampoo e body wash de Calêndula da Cativa Natureza Este produto é simplesmente maravilhoso A linha de Calêndula da Cativa vai aparecer aqui novamente Porque tem um outro produto a favoritar É indicada pra peles muito sensíveis Como peles de bebês, crianças e de idosos Então toda essa linha é muito suave Esse shampoo e body wash Embora seja suave Ele promove uma limpeza bastante eficiente Na composição contém apenas ativos naturais Com insumos orgânicos rastreados É um shampoo completamente isento de sulfatos Parafinas, silicones, petrolatos Aliás, gente, como eu falei Essa composição contém apenas extratos naturais E com o body wash Também é um sabonete super delicado Agora vamos a produtos de limpeza Sim, gente Eu estou absolutamente apaixonada Por esses dois itens da BioZ A BioZ é uma empresa nacional Que tem como objetivo desenvolver Produtos de limpeza Ecológicos e inovadores Na acumulação desses produtos aqui Há apenas ingredientes de base vegetais 100% biodegradáveis Não há derivados de petróleo Não há fosfatos Não há nada que possa poluir o meio ambiente Nesses produtinhos lindos aqui E eles são mega eficientes Além de não conter nada disso Tem óleos essenciais na composição, galera Vou lhes mostrar Esse aqui é o lava-louças de coco Ele é maravilhoso, maravilhoso Não perde em nada Para os lava-louças convencionais E o meu já está até acabando Não tem aquela fragrância Que impregna nas louças Que impregna nas mãos Super aprovo esse produto E o outro produto Que não poderia deixar de entrar nessa lista É o multiuso perfumado Com cheiro de erva doce A fragrância disso aqui é maravilhosa E ele pode ser utilizado No chão, a janela, o espelho Ele pode ser utilizado Sobre qualquer superfície Que você queira limpar E eles são mega eficientes Gente, Biosê, parabéns Parabéns Super aprovado Agora indo para cuidados corporais Eu estou viciada em um produtinho Sobre o qual não irei falar muito Porque quero fazer uma resenha mega completa O Body Scrub da Sal do Beija-Flor A Sal do Beija-Flor é uma marca de produtos artesanais Completamente naturais Com conceitos de aromaterapia cosmética Isso aqui é um esfoliante corporal Feito de sal marinho Com uma fragrância maravilhosa De jasmin neroli Eu acredito que é isso Jasmine neroli Ilang-ilang Ai, gente, isso é maravilhoso O resultado corporal é exímio A pele fica uma seda Sem contar que É um produtinho especialmente desenvolvido Para afastar más energias Então, além de tudo isso Também temos benefícios para a alma A Sal do Beija-Flor é uma marca muito carinhosa Quero muito testar outros produtos Porque é uma marca feita por mãos carinhosas Super aprovado Agora, entrando na minha parte favorita Que é cuidados faciais Como muitos de vocês já devem saber Eu não utilizo sabonetes para lavar o meu rosto Eu faço como se fosse um co-wash facial Para tanto, vou lhes apresentar um produto que é favorito Não é um produto natural Entretanto, é ecologicamente correto A partir do momento em que deixamos de utilizar diversas outras coisas Para o fim que este produto se propõe A toalha cosmética da Sano Vital É uma toalhinha demaquilante maravilhosa Qual promete remover até cravinhos Bom galera, eu não tenho muitos problemas com cravos Então não posso testar a eficiência dela para com cravinhos E não estou com a minha toalhinha aqui Para lhes mostrar Entretanto, vou deixar linkado aqui no box de informações Um mini vídeo que publiquei no Instagram Arroba Corda Bonita Mostrando como que eu uso esse produto aqui E dá para ver que ele remove Ele realmente remove a maquiagem Estou maravilhada É uma toalha que dura até 6 meses Ela não é biodegradável Pois contém um alto teor de poliéster na composição dela Entretanto, ao utilizá-la A gente não precisa gastar com demaquilantes Com toalhinhas demaquilantes Que também, a maior parte delas não são biodegradáveis Com outros produtos Porque ela dá conta de remover a maquiagem com uma estria Galera, detalhe Eu não costumo utilizar muita maquiagem Nem maquiagem à prova d'água Para mim, ela funciona super bem E é o primeiro passo da minha rotina de cuidados faciais Logo após utilizar a toalhinha cosmética Eu venho com o meu co-wash facial O co-wash facial que eu estou mais gostando no momento É também da linha de Calêndula Da Cativa Natureza Que é a linha destinada a peles sensíveis Como eu falei, é uma linha criada para bebês, idosos Para pessoas que possuem peles bem irritadas A linha de Calêndula, além de não causar irritação na pele Também irá auxiliar na regeneração devido à sua composição O leite de Calêndula é completamente natural Com 90% de insumos orgânicos rastreados A composição desse produto é maravilhosa Também pretendo publicar uma resenha em breve Sobre a linha de Calêndula da Cativa Natureza Como vocês podem perceber, é um leitezinho mesmo Um leite de limpeza Aplico com o auxílio de um algodão Ele também serve para demaquilar Caso você precise de um demaquilante natural Ele também remove a maquiagem com maestria Entretanto, eu prefiro remover com a toalhinha E lavar o meu rosto com este produto aqui Logo após aplicá-lo Gente, a pele fica tão limpinha Tão gostosa Tão suave Super recomendo Outro produto que estou viciada É o sérum facial da Almanate Almanate é uma marca nova A qual foi lançada Realmente na feira Na Bio Brasil Fair 2016 Falei sobre ela no vídeo Sobre os lançamentos no mercado de beleza natural Que ocorreram na Bio Brasil Fair Deixarei linkado no box de informações E também rolando no card aqui Recebi o kit completo Gostei de muitos produtos Estou utilizando desde então Mas esse sérum é especial Ele é especial O sérum facial da Almanate É um produto 100% natural Feito à base de aloe vera E com ingredientes advindos de agricultura biodinâmica É um sérum de textura gelatinosa E rápida, elevada absorção pela pele Logo ao aplicá-lo Assim, você vai espalhando Vai espalhando E uma coisa que eu achei incrível É que a pele fica super hidratada E sequinha ao mesmo tempo O que é perfeito Tanto pra peles secas Quanto pra peles oleosas É um produto nada oleoso Nada oleoso Ele é extremamente hidratante Porém completamente sequinho Maravilhoso Maravilhoso Estou viciada O meu tá acabando Olha gente Esse produto é fantástico O próximo produto de cuidados faciais A favoritar Como vocês podem perceber É um favorito mesmo Porque Não restou quase nada dele Utilizei tudo, tudo, tudo É o creme facial Dermomineral Bio-Resveratrol Da Bioarte Este é um produto Destinado a peles secas A Bioarte também possui Um outro creme facial Se eu não me engano É o Dermo Essencial Voltado a peles oleosas Na composição desse produto Contém Bio-Resveratrol Que é um antioxidante natural Advinto da uva E também contém argila O que promove Um toque aveludado Ao rosto Um toque sequinho E muito bem hidratado Eu achei esse aspecto maravilhoso Porque tem muitas pessoas De pele seca Que não gostam da sensação De pele oleosa Ou pele melequenta Que alguns hidratantes Bem potentes Costumam doar Esse hidratante aqui É muito potente E deixa a pele sequinha Muito bem hidratada Eu simplesmente Adoro 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 E um ponto mega positivo A Bio-Arte disponibiliza Sachês dos seus produtos Para você repor Quando o seu produto acabar Repor de uma forma Muito mais barata E sustentável Outro vício desse mês Também da Bio-Arte É a máscara Moto na ponte barulhenta Por que as pessoas Põem barulhos em suas motos? É a máscara de argila rosa Como vocês podem perceber Foi um produto que eu utilizei Mesmo, mesmo, mesmo E ainda bem que também tenho O refil desse produto Porque eu não consigo mais viver sem A máscara de argila rosa Da Bio-Arte É destinada a peles secas E maduras Na sua composição Contém óleo de rosa mosqueta E é uma máscara Na verdade, gente Isso aqui não é Uma máscara de argila convencional É uma máscara de tratamento facial Que contém argila Como um dos ingredientes ativos Conforme vocês verão A textura desse produto Parece de um creme de tratamento Segundo testes dermatológicos Essa máscara aqui De argila da Bio-Arte Pode sim ser utilizada Como máscara noturna De tratamento Aliás, vem sendo o meio Que eu mais gosto De aplicá-la Gosto de aplicar Sobre o rosto limpo Antes de dormir E ao acordar É assim É incrível É incrível Como a pele Acorda um tanto quanto Mais esticadinha Viçosa Hidratada Falamos bastante Sobre essa máscara E sobre os diferentes tipos De argila No vídeo que gravei Com a Soraya Zonta Proprietária fundadora Da Bio-Arte Está um vídeo Super informativo Se você quiser saber mais Sobre argila Diferentes tipos Qual escolher Passe nesse vídeo Estará linkado aqui E também no box de informações Como tudo que mencionei Que tem vídeo Estou apaixonada Por essa máscara E como já era o esperado Não poderia faltar um óleo Nesse vídeo De melhores naturais E orgânicos O óleo do mês É um óleo Completamente diferente Dos que já mostrei aqui É o óleo de abacate Da Jaguaci Galera Eu nunca fiquei tão apaixonada Por óleo de abacate Até testar Este óleo aqui Ele é realmente denso Ele possui uma coloração esverdeada É completamente diferente De outros óleos de abacate 100% puros também Que já utilizei por aí A Jaguaci É uma empresa brasileira Que há 30 anos Trabalha com a plantação Extração Exportação de abacates E assim Esse produto É 100% natural mesmo Prensado a frio mesmo Com uma afinidade extrema Para com a pele Eu vou tentar mostrar Para vocês A coloração Porque é incrível Olhem só Isso gente E o óleo de abacate Ele possui uma atuação Homeostática Sobre a pele O que isso significa? Significa que ele vai auxiliar Na regeneração celular Ele é um óleo Que além de ser Anti-inflamatório Por possuir um elevado teor De ácido oleico Em sua composição Ele também atua Cicatrizando Uma coisa muito bacana Do óleo de abacate É o seguinte Por ele ser um óleo Muito denso Ele não é imediatamente Absorvido pela pele Ele vai demorar um pouquinho Então se você tiver Com uma ferida Com uma picada de inseto Com alguma coisa Lhe incomodando Ao aplicar esse óleo Ele vai ficar ali Atuando Sobre a área Que está incomodando Antes de ser Completamente absorvido É maravilhoso Eu estou utilizando No rosto No cabelo Confesso que no rosto É onde eu mais gosto De utilizar Quando eu estou com preguiça De fazer qualquer coisa Eu aplico esse óleo No rosto Ele é simplesmente Maravilhoso E especialmente esse Da Jaguassi É fantástico Para finalizar Vamos aos favoritos De maquiagem Como vários de vocês Já devem esperar O primeiro item Da lista É A base líquida Bionutritiva Da Bioarte Sobre a qual já Há uma resenha Mega completa Aqui no canal E como esse vídeo Está com 70 minutos Eu acho Passem por lá É um produto Maravilhoso Maravilhoso Não é apenas Uma maquiagem É um produto De tratamento Ezinho Ezinho E é destinado A peles oleosas Além da base Da Bioarte Dois queridinhos São esses batons Da Arte dos Aromas Também novidade Também já Há uma resenha Mega completa De todas as cores Lançadas Desses batons Naturais Da Arte dos Aromas Os meus prediletos São O Rosa Quartzo E o Vermelho Terra Esses batons Da Arte dos Aromas Possuem composição 100% natural Certificados Pela EcoCert As minhas cores Favoritas são Como falei A Rosa Quartzo E a Vermelho Terra A Vermelho Terra É uma cor linda 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 Essa cor que vocês Estão vendo Ela Gente É um vermelho ruivo É uma cor maravilhosa Maravilhosa E a Rosa Quartzo É um tom de rosa Com fundo azulado Lindo Ele fica um tanto Quanto nude Na pele Acreditem Não é aquele tom azulado Que amarela os dentes É uma cor super clássica Super dia Super feminina Adoro Adoro Essas duas cores São minhas prediletas Bom meus amores É só isso tudo Espero de coração Que vocês tenham gostado Espero de coração Que tenha lhes ajudado Em algo Se tiverem gostado Desse vídeo Não se esqueçam De deixar um like Porque isso ajuda demais Na divulgação do canal Tudo que eu mencionei Tudo que eu falei Estará listado No box de informações Com as respectivas Lojas onde comprar O cupom de desconto Se houver E resenhas também Caso você queira Resenha específica De algo que ainda Não foi resenhado Trate de deixar Registrado aí Nos comentários No mais Quer saber mais Sobre beleza verde Consumo consciente Nos acompanhe no grupo Projeto Beleza Minimalista Inscreva-se no canal Caso você ainda Não for inscrito Acompanhe-me Pelas redes sociais Sou Acorda Bonita No Facebook No Instagram E Karina Viega No Snapchat E se tiver De bobeira Não se esqueça De assistir Aos últimos vídeos Aqui do canal Porque eles estão Muito bacanas Beijos E até a próxima E até a próxima